A ginástica rítmica é uma atividade desenvolvida com movimentos corporais baseados nos elementos do balé, acrobacia e malabarismo. Uma mistura de arte, criatividade e capacidade física. Sua execução é realizada em sincronia com a música. Nas Olimpíadas, é exclusivamente feminina. As ginastas se apresentam com fundo musical e podem utilizar alguns objetos, como bolas, arcos. Elas devem exibir ritmo, graça, beleza e flexibilidade. A atividade foi reconhecida como modalidade esportiva em 1962 pela Federação Internacional de Ginástica. Em 1984, teve sua estreia nas competições dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Em um grande tablado, as provas são disputadas em formato individual ou por equipes com cinco ginastas. Pudemos nos orgulhar. Temos uma catarinense na seleção brasileira. E ela foi a Tóquio representar o Brasil na modalidade em equipe. Não trouxeram a medalha, mas chegar lá já é um incentivo para que nossa manezinha siga treinando mais de oito horas por dia para as várias competições anuais da modalidade. Nossa convidada de hoje tem 18 anos. Idade marcante para uma jovem que teve que sair de casa cedo para ter uma rotina intensa de treinos em Aracaju, onde se dedica à seleção brasileira de ginástica. Eu converso hoje com a atleta Beatriz Linhares. O Mulher em Foco está começando. A rotina de um jovem de 18 anos normalmente é um divisor de águas. Chegar à maioridade requer ainda mais responsabilidades. É preciso disciplina para organizar o tempo entre divertimento, estudo e até trabalho. Nossa convidada precisou se organizar bem antes da idade que tem hoje para chegar aos seus objetivos. Seja bem-vinda, Beatriz. Tudo bem? Oi, tudo bem? A Beatriz é de Florianópolis, mas ela está morando bem longe, né? É uma Aracaju, Sergipe. É isso aí, está longe treinando. Eu posso te chamar de Bia? Pode, claro. Bia, me diz uma coisa. Qual foi a primeira vez que você tem como recordação ou que viu a ginástica rítmica pela primeira vez na TV ou uma amiga? Você lembra disso? A minha vizinha fazia ginástica rítmica e eu vi ela fazendo as coisas na frente da minha casa e eu ficava tentando imitar, fazer estrelinhas, coisas da minha sacada. Aí foi quando ela começou a me ver, imitando ela e foi falar para a minha mãe, para a minha mãe me levar para ir fazer uma subjetiva. Aí eu fui e entrei, eu passei primeiro na escolinha e aí logo depois eu já entrei para a equipe de Florianópolis. Tá, vamos lá. Você tinha quantos anos quando entrou para essa seletiva? Oito anos. E já gostava muito de dança? Sempre, desde pequenininha. E já fazia alguma dança quando era pequena? Quando eu era pequena eu já fiz natação, mas aulinha assim. E eu cheguei a fazer balé também, mas não continuei. Tá, preferiu então, depois do balé, escolher a ginástica então, foi isso? Foi. Quando você pediu para a sua mãe que eu quero que me leve, eu quero treinar, eu tenho oito anos, eu preciso ser aceita. Teve um incentivo da tua mãe, da família, como foi? Teve, a minha mãe sempre me apoiou nas minhas decisões. Foi uma das maiores apoiadoras. Quando eu vim aqui para a seleção também, com a saudade da tia que falava, Mãe, não aguenta não, não aguenta sim, você é forte, você vai conseguir. Daqui a pouco vai passar rápido, daqui a pouco a gente já está juntas de novo. E como é importante esse incentivo, né, Bia? A mãe mesmo hoje, ela ir firme te incentivando. Que legal. E ela foi junto contigo para Tóquio nas Olimpíadas desse ano? Não, não. Ela ficou em paz, me assistindo de casa mesmo. Eu imagino, né, acompanhando tudo, ali com a internet, 24 horas tentando pegar qualquer lance de notícia a qualquer momento. Eu só imagino. Você é filha única? Sou filha única. Então, com certeza, a mãe está em cima tomando todos os cuidados. Bia, quando você foi selecionada para a nossa seleção municipal, catarinense, você foi despontando, quem foi a pessoa que estava ali, que estava percebendo que a Beatriz ia fazer sucesso nessa modalidade? Eu acho que a Maria, a minha técnica, cada dia dessa, sempre, sempre soube que alguma hora, minha hora ia chegar. Então, a gente foi treinando, a gente foi fazendo uma escadinha, né, como se diz. Até chegar, eu consegui entrar para a seleção. A Maria foi a tua técnica nesses treinos do Instituto Estadual de Educação em Florianópolis, isso? Olha, boa. Então, vamos matar a saudade um pouquinho. Vamos chamar uma matéria falando um pouquinho da tua carreira, mostrando também todo aquele pessoal que fazia e faz parte da tua vida, Beatriz. Vamos lá? Foi nesse ginásio em Florianópolis que a Beatriz Linhares treinou até ser chamada para compor a seleção brasileira em 2019. A Maria Helena, que é treinadora e coordena a ginástica rítmica do Instituto Estadual de Educação, conta com carinho sobre o dia que a Bia chegou. Bom, a Bia veio para a gente com oito anos de idade. Ela era vizinha de uma das meninas que fazia ginástica e pediu um dia para vir conhecer a ginástica. Aí ela ficou com a gente treinando, é uma menina muito talentosa. Foi, aos poucos, foi aprendendo, galgando, foi campeã da Olesc, foi campeã em algumas provas estaduais. Chegou ao Campeonato Brasileiro em 2019, ela foi fazer parte da seleção brasileira e está na seleção brasileira até hoje. E esse é o sonho da maioria das meninas que estão aqui. E são mais de 300, divididas em 16 turmas de várias idades. A Maria Eduarda tem 11 anos e treina desde os quatro. O meu sonho é ir para as Olimpíadas, o que é muito legal. Eu vejo as meninas indo. Fazer ginástica eu acho muito bom também. Eu me esforço muito. É difícil assim fazer, porque tem superações que a gente tem. Enfim, eu acho bom fazer e é difícil. Mas, tipo, eu treino até conseguir. Eu não gosto de desistir. A ginástica rítmica do Instituto Estadual de Educação é ofertada de forma gratuita para alunos e comunidade em geral desde 1980. E tem revelado muitos talentos. Oito meninas já participaram da seleção brasileira. Duas delas atletas de nível olímpico. Os títulos enchem a técnica de orgulho. Mas ela destaca que o esporte vai além. São crianças que passam por aqui, se tornam adultas, meninas que às vezes chegam para a gente sem nenhuma perspectiva e se tornam grandes pessoas. A gente tem aí meninas que são médicas, meninas que são professoras, meninas que são engenheiras, nutricionistas, psicólogas. Então, isso é muito gratificante. Às vezes, muito mais gratificante do que uma medalha num campeonato. É ver que a gente conseguiu ajudar uma criança a realizar o seu sonho, a se tornar uma pessoa mais forte, a ensinar, a buscar os seus objetivos de vida, a crescer enquanto pessoa. Então, isso é muito emocionante. Isso são coisas que o esporte me ensinou e são valores que a gente tenta ensinar para as crianças também. A Alice sabe bem disso. Começou a treinar com seis anos. Hoje, além de ginasta, é estudante de educação física e é auxiliar das treinadoras. E com certeza, essa trajetória na ginástica fez toda a diferença na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Vai muito além da parte física, né? Eu acho que construiu uma grande parte do meu caráter e diz muito sobre quem eu sou hoje em dia. O Bia, há muito tempo treinando naquele lugar. Eu imagino que você deve sentir saudade, não é? Muita. Tá de lembrar, me emociona. Eu não tenho dúvida, há muitos anos ali e com 15 anos você teve que sair de Florianópolis e começar realmente a treinar em outro município e sair. Como foi essa transição de deixar a escola, deixar a mãe, deixar a família, deixar os amigos e ir para tão longe para fazer parte da seleção brasileira? No começo foi bem difícil. Eu sempre quis vir para casa, isso é um sonho. Mas eu também sou muito apegada, então no começo eu sentia muita saudade. Eu já ficava... Eu ia para casa das minhas amigas, aí eu sou ali para o normal, mas eu sabia que quando eu precisasse, a minha mãe ia estar ali. Aqui já é um pouco diferente, eu preciso, ela tem que pegar um avião, então é um pouco mais complicado. No começo foi bem difícil, por conta da saudade, mas a minha mãe me apoiou, me ajudou muito, a minha técnica, as minhas amigas também, sempre falando que ia dar tudo certo, que eu ia conseguir. E foi devagarzinho, foi demorando, mas no final eu consegui superar essa saudade. Beatriz, a gente sempre pensa que qualquer lugar de treinamento nacional, ele acaba acontecendo ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E hoje você treina em Aracaju. O que acontece em Aracaju? Que ambiente é esse e por que é aí esse centro da seleção brasileira de ginástica rítmica? A CBG, ela fica aqui em Aracaju e a presidente, a Camila Ferezin, que é a nossa treinadora aqui da seleção, também mora aqui, porque ela é mulher do filho da presidente da UCM, o Ricardo Rezende. Então, por conta disso, o CT veio para cá, antes ele era em Londrina, Curitiba, e acabou vindo para cá, para Aracaju. E como é que é essa estrutura física? Existe um local que vocês moram, outro local que vocês treinam, separado, e todas as meninas da seleção estão aí juntinho contigo diariamente? Sim, sim, a gente mora em dois apartamentos, em quatro quartos. Aí, esse ano, tem um adulto, eu juvenil, que o juvenil começou a treinar também com a gente aqui. Conto das competições que estão por vir. A gente tem o CT, que é onde a gente treina, a gente tem fisioterapia, que se disponibiliza para a gente, uma van, médico, tudo, toda uma estrutura por trás para cuidar da gente. Dá para, então, a mãe ficar tranquila, né? Com a facilidade também de fazer vídeos e conversar diariamente. Tenho certeza que você está bem estruturada aí nesse local. O Bia, a rotina do dia de treino, né? Como você fala que treina entre oito, dez horas por dia, com pouco descanso, né? Apenas o domingo, o sábado à tarde e a quarta-feira à tarde. Me conta um pouquinho sobre esses horários flexíveis e o que vocês costumam fazer. A gente se espera muito por esse momento para ter um pouco mais de relaxamento, tranquilidade. Ou o que vocês gostam mesmo é de treinar? A gente gosta de treinar, mas é sempre bom ter um descansinho também, né? A gente normalmente treina segunda, terça, quinta e sexta, dois períodos. Quarta e sábado, num período só. Aí entre as horas de treino a gente tem preparação física, a gente tem físio, a gente tem massa, terapia e o treino técnico. E aí tem um horário cronometrado para cada coisa. Tem o balé também, que é essencial. E aí a gente vai conciliando com os estudos, quarta-feira à tarde, final de semana. Vai dando o nosso leitinho. E aí, quando os estudos eram presenciais ainda, você ainda não estava cursando o curso superior, né? Que iniciou esse ano. Como vocês iam às aulas, então, se ter treino de manhã e à tarde? Antes da pandemia, a maioria das meninas não estava na faculdade ainda. A gente estava na escola. Então, a gente ia para a escola de manhã, ficava até um período. Aí, metade da manhã, a gente ia para o treino, aí treinava até meio de meio, e aí à tarde treinava normal. Olha, realmente, sobrava tempo, já tinha que treinar, então, né? Chegando da escola, todo mundo treinava. Você estava falando que daí, quarta-feira, o que acontece? Tem um descanso no meio da semana, é isso? Isso. E aí, na quarta-feira, a gente ficava amanhã na escola e à tarde a gente ia para o ginásio. Tem uma organização, e essas meninas que fazem parte da seleção estão todas aí. Então, vocês estão convivendo diariamente dentro de uma rotina de treino, estudo, convivência e viagens, né? Precisa realmente conhecer bem cada uma delas, a personalidade de cada colega, né? De cada atleta, para poder conviver. Dá tudo certo, Bia? Dá, dá. Uma hora ou outra a gente dá uma chamadinha, esqueceu a louça, esqueceu de pegar a roupa. Mas a gente é super tranquilo umas com as outras e é muito de boa morar todas juntas. O esporte exige muita responsabilidade com relação a tudo, a um cuidado, ainda mais quando é equipe, né? Qualquer deslize ali, você está comprometendo todo mundo. E morar junto, morar com outras jovens, deixar a casa com 15 anos de idade, para ter esse tipo de responsabilidade muito jovem. Como você encarou isso e o que você acha que mudou na sua vida dos 15 anos agora até os 18 com relação à responsabilidade e amadurecimento? Ah, eu acho que a gente tem que amadurecer muito mais rápido do que as outras pessoas, né? Querendo ou não, com 15 anos a gente já tem que ir para o médico sozinha, a gente já tem que fazer compras, a gente já tem que cuidar da gente, uma coisa que normalmente a gente está em casa e a nossa mãe pode nos ajudar. Aqui elas ajudam mais, as ajudam de longe, mais a gente mesmo. Então, acho que amadurecer, a gente teve que amadurecer muito mais rápido e o que também vai favorecer a gente lá na frente, né? Não, isso é importante, né? Esse amadurecimento, acaba até as coisas ficando mais fáceis nesse momento. Ô Bia, eu quero saber então, esse ano você entrou na universidade, mas você vai contar isso e muito mais sobre os treinos e o esporte depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com Beatriz Linhares, a Bia. Nesse momento, ela está em Aracaju treinando, ela mora lá e ela está nos contando um pouco sobre a ginástica rítmica em grupo. Ela faz parte da seleção brasileira e conta um pouquinho como é a rotina de vida, do dia a dia, de treinos. Isso tudo também interfere muito na alimentação, né? Como é a alimentação da atleta? Com 15 anos, com 18, dá vontade de comer muita coisa diferente, mas muitas vezes não pode, né Bia? A gente tem uma nutricionista que está com a gente sempre, então, cada uma tem a sua dieta e a gente pode comer de tudo, desde que seja de uma forma equilibrada e não seja descontrolada, né? Então, no final de semana, se a gente quer uma coisinha, a gente pode pegar, no dia de semana a gente se controla um pouco mais e assim a gente vai seguindo. Ô Bia, qual é mais ou menos a média de altura e peso da equipe brasileira de ginástica rítmica? A altura varia um pouco, mas desde mim que tem 1,58 até a Duda que é a mais alta e que tem 1,74 e o peso também de 45 a 55 quilos. Existe alguma exigência com relação a isso? A altura, a corpo, não poder engordar, para que as meninas estejam realmente mais leves, estejam também todas num equilíbrio harmônico entre elas nas apresentações? A ginástica tem uma certa estética, né? Lá na Europa mesmo, normalmente, as meninas são muito altas e magras, e tem essa certa estética, então a gente sempre tenta ter um corpo físico, uma saúde muito boa, a gente procura sempre botar a saúde em primeiro lugar, mas a nossa seleção é um pouco diferente, tem umas pequenininhas, umas mais altas, mas está sempre... Isso, cada lugar com um biotipo, né? É, a brasileira não é uma mulher muito alta, então realmente vocês fazem parte do biotipo da mulher brasileira. Falando em estética, Bia, eu lembrei que eu li uma vez que a roupa, o colan, tudo isso, tem que tomar muito cuidado, né? Que muitas atletas até perdiam pontos se a alça do sutiã que ficava embaixo aparecesse. Isso é verdade? Perder ponto, eu não tenho certeza, mas... Tipo, no colan, não pode atraso assim, não pode ter a escápula muito à vista, tem umas coisinhas assim, mas... Então, eu nunca tenho certeza de perder ponto, assim, mas... E quem é que cuida disso para vocês? Quem é que cuida da... Que roupa, que música, na verdade, que colan, que cor, isso tudo é planejado muito tempo antes de um campeonato? Muito, muito. A gente sempre monta séries no começo do ano, então, esse ano a gente vai começar as montagens do próximo ciclo, porque já mudam os outros aparelhos, então, a gente vai começar a ver as músicas, a escolher as músicas, e aí, a partir delas, a gente começa a escolher os colans, as cores e como vai ser. Ah, que bom! Então, tem muita coisa para pensar, então, para o próximo ano, né? Num instantinho, tem que se organizar para frente, né, Bia? Isso é importante. Muitas meninas começam muito novas, né? Tem meninas que, com certeza, com 4, 5 anos já estão treinando e sonham em ser uma Beatriz Linhares no futuro. Você já recebeu algum tipo de contato com uma criança que treina e que quer ser uma Bia no dia e estar na Seleção Brasileira? Sim, tem um monte de ginaxinhas que mandam mensagem. Não imaginava mesmo quando eu fui visitar elas, depois das Olimpíadas. Tinham várias pequenininhas falando para mim, olhando com aquele olhinho brilhante. E é muito bom ver isso. É um incentivo, né, Bia? Ir para as Olimpíadas, ganhar campeonatos. Como você já trouxe medalhas em outros campeonatos, com certeza, as mais jovens que você ainda, assim como as mais velhas, com certeza se orgulham muito. Isso é uma responsabilidade também. Sim, uma grande responsabilidade. E agora eu quero saber aquela pergunta inicial que eu estava falando com você sobre a universidade. Você teve que tomar uma decisão e imagino que esse ano foi um ano intenso, né? Muita coisa mudou, né? A gente ainda está vivendo a pandemia, as Olimpíadas em Tóquio, toda a pré-seleção, os treinos intensos e as viagens também. E também você começou um curso superior. Que curso você escolheu? Eu escolhi nutrição. E já está fazendo? Já, já. Comecei esse ano já. E faz aí numa universidade... Daí ou faz numa universidade de Santa Catarina? Eu faço na Estácia, que tem em vários lugares, né? Tem em Torifa, tem aqui também. É, e eu te pergunto isso porque quando você vem à tua cidade, ao teu estado, com que frequência você vem e visita a sua família? E como tem sido, assim, essa relação da pandemia, os treinos e estar perto das pessoas que você gosta? Ano passado teve a pandemia, a gente acabou indo para casa, então a gente ficou um bom tempo em casa. A gente ficou alguns meses até vir para cá, sendo que a gente nem veio para cá direto. Então a gente foi para Portugal, até depois de ir para Caju. Então a gente conseguiu passar um bom tempo com a família, matar bastante a saudade. E normalmente a gente vai duas ou três vezes por ano para casa. Mas tem vezes que a nossa mãe vem para cá também, matar a saudade e assim a gente vai. Que bom, que bom que há esse incentivo, né? E tudo facilita. A pandemia atrapalhou muito, mas ela também nos obrigou também a nós falarmos e matarmos a saudade sem o contato físico, mas podendo fazer essa interação com o vídeo muito mais, com muito mais naturalidade. Isso é muito importante. Uma curiosidade sobre o esporte, eu quero que você me diga dos objetos que vocês usam, né? A gente tem a massa, o arco, a bola, a fita, a corda e aí para as categorias infantil e pré-infantil tem uns livros também. Tá, então na hora do treino usa todos esses objetos, é isso? Não, na hora do treino técnico a gente usa só três aparelhos da série, que nesse ciclo são bola, massa e arco. Mas aí a gente também usa corda para aquecimento, fazer saltitos. E esse ano também já começa a treinar fita, que o próximo ciclo é fita. E tem que estar muito cuidado, né? Não é apenas um objeto que está ali nas mãos, ou a bola, ou o arco, tem que tomar um cuidado com esses objetos. Imagino que esse treino também é muito intenso, né? Não pode tropeçar, por exemplo, numa fita e ela tem toda essa técnica, né? Uma coisa, depois de trabalhar muito tempo com a ginástica, a rítmica, treinar, existe uma idade que a atleta sabe que ela vai precisar parar? Eu acho que a gente tem grandes exemplos na ginástica de ginastas mais velhas, de 27, 32, 30 anos, mas normalmente as ginastas começam a parar entre os 25, 24 anos. Quando o corpo começa a pedir um arrego. Olha, com certeza você está começando a carreira, não é hora de ficar se preocupando com a aposentadoria, mas já passa nessa cabecinha o que você vai fazer, né? Eu estava cursando nutrição e o esporte, tudo que você faz hoje, realmente o teu corpo vai agradecer sempre, né? Você pretende continuar treinando assim muitos e muitos anos? Eu pretendo sempre estar nessa área do esporte, não seja necessariamente com a ginástica. Eu já pensei em praticar circo quando acabasse tudo, porque eu conheço uma ginástica também que tem um circo, então eu tenho vontade. Sempre estar fazendo alguma coisa. Essas menininhas que admiram tanto a nossa atleta Bia aqui, elas mandam mensagens para ti, e o que elas falam nessa mensagem? O que você responde para elas? Você incentiva que elas continuem, que elas treinem? O que elas gostam de ouvir da Bia? Sim, eu sempre incentivo. Muitas pessoas perguntam, por quantos anos podem começar? Mandam mensagens falando, ah, eu tenho 15 anos, eu posso começar agora? De fato, claro. Nunca é tarde, então sempre continuar sonhando, nunca desistir, que um dia dá certo. Existe esse sonho, né? De chegar em algum lugar, ou o atleta trazer uma medalha, seja de que campeonato for. Existe alguma premiação que você recebeu que é especial, alguma medalha especial que você guarda num lugar e olha para ela e fala assim, não acredito que eu ganhei essa medalha. Acontece? Eu tenho na minha casa, em Floripa, tenho um porta, um porta medalha, que tem... Todas as minhas medalhas têm douradas e agora eu tenho uma caixa de vidro, que aí eu guardo minhas três medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima de 2019 e minhas três medalhas do Pan-Americano desse ano, que foi onde a gente conseguiu a vaga para Tóquia. Que maravilha! E já está pensando nas próximas Olimpíadas, né? Vocês estrearam como as mais jovens, né? Tinham poucas atletas com menos de 18 anos, né? Eu acho que vocês faziam parte da seleção brasileira umas nove ou dez. E agora com mais maturidade, com um pouco mais de idade, daqui a pouco nós teremos as Olimpíadas em Paris. Vocês já estão pensando em chegar lá? Já, já. O ciclo já começou para a gente. Começa no Mundial. Começou no Mundial desse ano. E aí a gente já pensa em 2024. Ô Bia, para encerrar, eu vou te pedir que responda o que significa o esporte para ti. Que importância ele tem na tua vida e como a tua vida foi modificada por ele. Eu acho que o esporte abre vidas. Ele muda a vida. Eu tenho o esporte com muito carinho para mim. Eu sei que quando eu entro dentro da quadra, eu posso ser quem eu quiser, sem me preocupar com o que acontece lá de fora. E eu acho que meu olho chega a brilhar não só pela ginástica, por todos os esportes, por poder encontrar as pessoas que a gente mais admira. A gente, então, almoçando ao lado do Bruninha, do Lucarelli. Era incrível. São grandes experiências, grandes oportunidades que nem todo mundo tem. É isso aí, Bia. Daqui a pouco, logo, logo, alguém vai estar falando que eu estava almoçando do lado da Beatriz Linhares. Olha só. Querida, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por dedicar esse tempo para conversar com a gente. Te agradeço muito e sucesso. Eu que agradeço pelo convite.